Olá! Você conhece o Samsung Device Care? Ele é um software exclusivo da Samsung, usado para otimizar a memória e excluir arquivos desnecessários, evitando lentidão no aparelho. Para usá-lo, faça o download por meio da Microsoft Store. Então, execute o app. Na página inicial, você tem o gerenciamento de linha do tempo, que monitora apps em tempo real e identifica pontos de restauração do Windows. Funções que ajudam a controlar o desempenho. Outra recomendação é acessar o menu Limpeza do Sistema e clicar em Procurar. E após o carregamento, selecionar Limpar. Este processo excluirá arquivos desnecessários e oferecerá uma análise de uso, garantindo melhor performance em seu computador. Se precisar, entre em contato com o nosso suporte técnico. O atendimento pode ser via telefone ou 24 horas, por meio do nosso chat ou WhatsApp. Você também consegue agendar um atendimento em um centro de serviço autorizado. Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho